De acordo com Francisco Júnior, que é analista judiciário, os dois homens tentaram transferir o título eleitoral para o município de Bela Vista usando o comprovante de residência falso. O que temos como praticamente certeza é que alguém aliciou os eleitores oferecendo emprego ou até mesmo dinheiro para praticar o crime eleitoral. Esses eleitores não moram em Bela Vista, não tem nenhum vínculo com o município ou não tem como comprovar isso. Querem fazer a transferência de qualquer jeito e acabaram cometendo o crime eleitoral. Vão vir na eleição no dia apenas para votar, prejudicando toda a comunidade, já que eles não tem nenhum vínculo com o município e não vão sofrer os efeitos de uma má administração municipal. Francisco Júnior disse que outras pessoas já teriam usado do mesmo artifício essa semana e que ao ser detectada a irregularidade, os funcionários do fórum eleitoral ficaram de sobreaviso para a tentativa de novos golpes. Essa semana detectamos vários pedidos de transferência eleitoral em que havia a mesma conta de energia só com os dados diferentes dos eleitores. Os municípios tinham o mesmo número de unidade consumidora ou medidor de energia. A gente sempre percebe que esses municípios localizados às margens das BRs, em que o deslocamento de eleitores é muito intenso, geralmente são os alvos preferenciais. Bela Vista, Monção, Igarapé do Meio e outros. É comum aqui na região, só que a justiça eleitoral está vigilante. De acordo com o promotor eleitoral, Franklin Telles, os dois homens identificados como Mário Augusto e Edson da Conceição foram presos em flagrante e devem responder pelo crime eleitoral. E se condenados, podem pegar até cinco anos de prisão. Eles vão responder pelo crime de falsificar, usar documento falso. Por quê? Não está comprovado nesse momento que os dois fizeram o documento. O que se comprovou é que o documento é falso. Como eles fizeram uso desse documento falso, é o crime do artigo 353 do Código Eleitoral. Fazer uso do documento público ou particular, mas eles respondem ao mesmo crime como se tivesse falsificado, que a pena vai até cinco anos de reclusão. Os dois homens foram levados para a Delegacia Regional de Santo Inês e a polícia está investigando a participação de outras pessoas no mesmo crime. O promotor disse ainda que com o fechamento do cadastro eleitoral, que se encerra no próximo dia 4 de maio, a tendência é que algumas pessoas tentem burlar a justiça eleitoral, mas a equipe do fórum ficará atenta para evitar novas tentativas. Os títulos transferidos de forma irregular foram cancelados. É nessa transferência que aí as pessoas tenham um pouco mais de cuidado, que pode acontecer a fraude. Se a pessoa já é eleitor de Santo Inês ou de Bela Vista, não tem como cometer a fraude porque ela só vem realmente fazer a biometria. Nas próximas eleições, ficar regularizado o seu direito ao voto. Mas na transferência que isso ocorre, se a fraude.